Ente a enorme bolsa de borracha amarela e o caderninho de mortalhas de papel então que há de novo por aí. Perguntou tudo velho. Você vai se chegando para casa, um um um, afirmou o Campos com a garganta. Chegou o vapor do Pará, chegou, sai amanhã para o sul às nove. É verdade. O múndico vai nele, sabe, é. Ouvi dizer que tinha brigado com o pescada brigou, hein, diz que por causa de dinheiro, que Raimundo pedira-lhe certa quantia emprestada, e, como o outro negara, disparatou. Homem. Não sei se pediu dinheiro, mas a filha sei, por fonte limpa, que pediu, e o galego, negou-a. Diz que porque o outro é mulato, sim, em parte, aprovou Sebastião. Ora, deixe disso, seu Campos. Não sei se é porque não tenho irmãs, mas o que lhe asseguro é que preferia o doutor Raimundo da Silva a qualquer desses chouriços da Praia Grande. Não? Lá isso é que não admito. Preto é preto? Branco é branco? Nada de confusões, digo-lhe então mais. Asneira seria a dele se se amarrasse, porque o cabra é atilado às direitas, sim, lá isso faria, confirmou o Campos, entretido a quebrar a caliça da parede com a biqueira do chapéu de sol. Aquilo está se perdendo por cá, é homem para uma cidade grande. Olhe, ele talvez faça futuro no rio. Você lembrasse-do? E segredou um nome ao ouvido do casuça hora. Como não? Muita vez dei-lhe aos cinco e aos dez tostões, para comer, coitado. E hoje, hein? É? Foi feliz, mas, quer que lhe diga. Não acredito lá essas coisas no futuro deste, por causa daquelas ideias de repúblicas, porque, convençam-se por uma vez de uma coisa. A república é muito bonita, é muito boa, sim, senhor. Porém, não é ainda para os nossos beiços. A república a que vinha dar. Em anarquia, você exagera, seu Sebastião, não é ainda para os nossos beiços, repito. Nós não estamos preparados para a república. O povo não tem instrução. É ignorante. É burro. Não conhece os seus direitos. Mas venha cá. Replicou o casuça, fechando no ar a sua mão pálida e encardida de cigarro. Diz você que o povo não tem instrução, muito bem. Mas, como quer você que o povo seja instruído num país, cuja riqueza se baseia na escravidão e com um sistema de governo que tira a sua vida justamente da ignorância das massas? Por tal forma, nunca sairemos deste círculo vicioso. Não haverá república enquanto o povo for ignorante, ora, enquanto o governo for monárquico, conservará, por conveniência própria, a ignorância do povo, logo nunca haverá república. E será o melhor, eu então já não penso assim. Acho que ela devia vir, e quanto antes. Tomara eu que rebentasse por aí uma revolução, só para ver o que saia. Creio que, somente quando tudo isto ferver, a porcaria irá na espuma. E será espuma de sangue, seu Sebastião. Acredite, meu rico, que não há maranhão como este. Isto nunca deixará de ser uma colônia portuguesa. O autogoverno não faz caso das províncias do norte. A tal centralização é um logro para nós. Ao passo que, se isto fosse dividido em departamentos, cada província cuidaria de si e havia de ir para diante, porque não tinha de trabalhar para a corte, a insaciável cortesã. E o caso sa gesticulava indignado, mas o que quer você? O governo tem parentes, tem afilhados, tem comitivas, tem salvas, tem maçapãs, tem o diabo. E para isso é preciso cobre. Cobre? O povo está aí, que pague. Tome imposto para baixo e deixa correr o pau para Caxias. É, chegando a boca a uma orelha do outro, olhe, meu Sebastião, aqui no Brasil vale mais a pena ser estrangeiro que filho da terra. Você não está vendo todos os dias os nacionais perseguidos e desrespeitados, ao passo que os portugueses vão se enchendo, vão se enchendo, e as duas por três são comendadores, são barões, são tudo. Uma revolução! Exclamou repelindo o campus com ambas as mãos. Uma revolução é do que precisamos. Qual revolução, o quê? Você é uma criançola, seu casuça e ainda não pensa seriamente na vida. Deixe estar que em tempo julgará as coisas a meu modo, porque em nossa terra... Que idade tem você? Entrei nos 26. Eu tenho 44, em nossa terra estão se vendo constantemente entradas de leão e saídas de sendeiro. Você acha que a república convinha ao Brasil? Pois bem. Ai! O que é, o dente? Diabo, e, depois de uma pausa, adeus. Até logo, disse cobrindo o rosto com o lenço e afastando-se, olhe. Espere, seu Sebastião! Gritava o casuça, querendo dê-tê-lo, empenhado na palestra nada. Vou ali ao maneca barbeiro curar este maldito, e separaram-se ponto. Entretanto, na noite desse mesmo dia, quando o relógio de Raimundo marcava 11 horas, acabava este de aprontar as suas malas. Bom? E sacudiu as mangas da camisa, que o suor prendia aos braços. Amanhã a estas horas já estou longe daqui. Em seguida, assentou-se a secretária e tirou da pasta uma folha de papel, escrita de princípio a fim com uma letra miúda e às vezes tremida. Releu tudo atentamente, dobrou a folha, meteu-a numa envelope e subscritou-o a esse senhor de Ana Rosa de Souza e Silva. Depois, quedou-se a fitar este nome, como se contemplasse uma fotografia. Deixem-o-nos de fraquezas, e levantou-se ponto. Fazia um grande silêncio nas ruas, ao longe ladrava tristemente um cão, e, de vez em quando, ouviam-se ecos de uma música distante. E Raimundo, ali, no desconforto do seu quarto, sentia-se mais só do que nunca, sentia-se estrangeiro na sua própria terra, desprezado e perseguido ao mesmo tempo e tudo, por quê? Pensava ele, por que suceder a sua mãe não ser branca? Mas do que servirá então o ter-se instruído e educado com tanto esmero? Do que servirá a sua conduta reta e a inteireza do seu caráter? Para que se conservou imaculado? Para que diabo tivera ele a pretensão de fazer de si um homem útil e sincero, e Raimundo revoltava-se? Pois, melhores que fossem as suas intenções todos ali o evitavam, porque a sua pobre mãe era preta e fora escrava. Mas que culpa tinha ele em não ser branco e não ter nascido livre? Não lhe permitiam casar com uma branca? De acordo. Vá que tivessem razão. Mas por que insultá-lo e perseguí-lo? Ah! A maldiçoada fosse aquela maldita raça de contrabandistas que introduziu o africano no Brasil. Maldita! Mil vezes maldita! Com ele quantos desgraçados não sofriam o mesmo desespero e a mesma humilhação sem remédio. E quantos outros não gemiam no tronco, debaixo do rélio. E lembrar-se que ainda havia surras e assassínios irresponsáveis tanto nas fazendas como nas capitais. Lembrar-se de que ainda nasciam cativos, porque muitos fazendeiros, apalavrados com o vigário da freguesia, batizavam ingenuos como nascidos antes da lei do ventre livre. Lembrar-se que a consequência de tanta perversidade seria uma geração de infelizes que teriam de passar por aquele inferno em que ele agora se debatia vencido. E ainda o governo tinha escrúpulo de acabar por uma vez com a escravatura, ainda dizia descaradamente que o negro era uma propriedade, como se o roubo, por ser comprado e revendido, em primeira mão ou em segunda, ou em milésima, deixasse por isso de ser um roubo para ser uma propriedade. E continuando a pensar neste terreno, muito excitado, Raimundo dispunha-se a dormir, impaciente pelo dia seguinte, impaciente por ver-se bem longe do Maranhão, Dessa miserável província que lhe acustará tantas decepções e desgostos, dessa terrinha da intriga miúda e das invejas pequeninas. Desejava arrancar-se para sempre daquela ilha venenosa e traiçoeira, mas pungia-lhe uma grande mágoa de perder a Ana Rosa eternamente. Amava-a cada vez mais. Ora, Sebo! Interrompeu-se E eu a pensar nisto? Tenho tudo liquidado e pronto. Amanhã está aí o vapor é Adeus Adeus queridos atenienses É, afetando tranquilidade, acendeu um cigarro ponto nisto, caiu na sala uma carta que meteram pelas rótulas da janela. Raimundo apoderou-se dela e leu no subscrito, ao doutor Raimundo. Teve um estremecimento de prazer, imaginando fosse de Ana Rosa, mas era simplesmente uma carta anônima. Ilustre canalha Então V.S. muda-se amanhã Se é verdade agradeço-lhe o obsequio em nome da província Creia, meu caro Senhor, que será talvez o primeiro ato judicioso que V.S. pratica em sua vida tão aventurosa, porque nós já temos por cá muita pomada e não precisamos mais dessa fazenda. Honre-nos com a sua ausência e faça-nos o especial obsequio de ficar-se por lá o maior tempo que puder. Quem disse a V.S. que isto aqui é uma terra de Beócius, onde os pedantes arranjam bons casamentos, debicou-o, respeitável Senhor, debicou-o redondamente. Já se não amarram cães com linguiça. No entanto se vira prima dele lembranças. Assinava, o mulato disfarçado. Raimundo sorriu, amarrotou a folha de papel e lançou-a ao chão coitados. Disse, e foi pôr-se a janela. Aí ficou longo tempo, debruçado no peitoril, a olhar a escuridão da noite, onde os bicos de gás se acusavam tristemente, muito distantes uns dos outros. A rua de São Pantaleão tinha um silêncio de cemitério. Bateu uma badalada, ao longe devem ser duas e meia. Raimundo fechou a janela e recolheu-se à cama. Levantou-se de novo, tornou-a a apanhar a carta e releu-a. Só a assinatura o irritou. Cães Disse ponto e soprou a vela ponto. Começavam então as chuvas, que no maranhão chamam de caju, o vento soprou com mais força, esfuziando nas ripos do telhado. Em breve, o céu peneirava um chuvisco fino e passageiro. Na rua, não obstante, um trovador de esquina, cantava ao violão que esdebalde varrer-te da memória, e teu nome arrancar do coração. Amo-te sempre, que martírio infindo, tenha força da morte esta paixão. Na manhã seguinte, Manuel levantou-se antes dos caixeiros, vestiu-se ainda com a meia claridade da aurora e endireitou para a casa de Diogo. — Olé! — Você madrugou, compadre! Disse-lhe o cônego da janela, onde fazia a barba em mangas de camisa. — Tem tempo! — Vá subindo, compadre, que lhe vou dar um cafezinho fazenda, e, voltando-se para o interior da casa, anda com isso, ó Inácia! — Que temos de sair mais cedo! — Gritava ele, enquanto estendia com pachorra, em um paninho de barba, a espuma do sabão que tirava do queixo. — Compadre, vá estando à vontade e diga o que há de novo. — A caseira entrou com uma bandeja, onde vinha o café, um pires de papa, uma garrafa de licor e cálices. — Vai uma papinha, compadre! — Não, obrigado! — Quero o café, pois eu cá não passo sem ela, mas o meu café e o meu chartreuse. — Vá um calicizinho, seu Manuel! — Que tal? — Deste é que não vem para negócio, hein? — Dê certo! — Não vale a pena! — Mas, com efeito, é papa fina! — Então outro, vá outro, compadre, isto nunca sobe logo a primeira dose, também não vai a matar assim. — Agora um gole de café! — Hein? — E o que me diz do café, soberbo? — Do rio, não é verdade, qual rio? — Muito bom, Ceará! — Acredite, seu compadre, o melhor café do Brasil é o do Ceará. — E esta crioula, que o trouxe, é mestra em Paisalo. — Nunca vi! — Para um café e para uma papa de arahuta com ovos, não há outra. E o cônigo passou a vestir-se, esticando muito as suas meias de seda escarlate, calçando, com a calçadeira de tartaruga, os seus sapatos de polimento azeitado, cujas fivelas levantavam cintilações. Enfiou depois a batina de merinho lustroso, ameigando a barriga redonda e carnuda, saracoteando-se todo, a sacudir a perninha gorda, indo ao espelho do tolcador ao cochetar no pescoço a sua volta de erendas elvas. Estava limpo, cheiroso e penteado, tinha, no rosto escanhoado e nos anéis dos seus cabelos brancos, uns tons frescos de fidalgo velho e namorador, o cristal dos óculos redobrava-lhe o brilho dos olhos, e o seu chapéu novo, de três bicos, elegantemente derreado um pouco para a esquerda, dava à sua cabeça distinta e ao seu rosto todo barbeado o ar pitoresco e nobre dos cortesãos do século XVII. Quando quiser, compadre, estou às suas ordens, lembrou ele a Manuel, que fumava um cigarro à janela, pensativo. Então vamos indo. O homem talvez já esteja à nossa espera, ponto, e saíram, ponto, amanhã levantava-se bonita. As calçadas de cantaria secavam à umidade da noite aos primeiros raios do sol. Ouviam-se tinir nas pedras os saltos dos sapatos do padre. Passavam os trabalhadores para as suas obrigações, o padeiro com o saco às costas, a lavadeira, em caminho da fonte, com a trouxa de roupa suja e equilibrada na cabeça, pretas minas apregoavam mingau de milho, os escravos de ciã para o açougue com a cesta das compras enfiada no braço, das quintas chegavam os vendedores de hortaliças, com os seus tabuleiros acumulados de folhas e legumes. E todos cumprimentavam respeitosamente o cônego, e ele a todos respondia, Viva! Algumas crianças em caminho da escola iam, de boné na mão, beijar-lhe o anel. Você diz que ele já está à nossa espera, é natural. Respondeu Manuel não tenha medo. É muito cedo ainda e consultou o relógio. Podemos ir mais devagar. Ele só chegará daqui a uma hora. Ainda não são sete. Estou impaciente por vê-lo pelas costas, não tardará muito. E a pequena, como ficou, assim, menos maçada do que eu esperava. É que aquilo passou-lhe e o outro, o dias, sim. Por hora, nada. Há de chegar. Há de chegar. Afirmou o cônego em ar de experiência. Labor improbus omnia vincita. Como, aquilo é um marido que convém a Anika, assim conversando, ao lado um do outro, acharam-se na rampa de palácio. Ainda pouca gente lá havia um bote, patrãozinho. Exclamou um rampeiro, aprumando-se de fronte de Manuel e descobrindo a cabeça com arremesso. Espere, deixe ver se está o Zé Isca, que é freguês. O catraeiro afastou-se lentamente, jogando o corpo, no seu andar de pernas abertas. Os dois desceram ao cais. Apareceu o Isca, e contratou-se a viagem. Patrão, podemos ir, deixe vir o doutor. É preciso esperá-lo. O padre observou que tinham ido cedo demais, enquanto Manuel fazia SS no chão com a biqueira do guarda-sol. Homem, este vapor assim mesmo fez desta vez uma viagenzinha bem boa, disse o primeiro, provocando palestra. Quinze dias e então. Quando saiu ele do rio, no dia dois daqui a outros quinze está por lá. Calculou o Conego não, leva menos. Para lá é muito mais favorável a viagem, onze, doze, treze dias é o máximo. No fim de algum tempo aborreciam-se de esperar, Manuel havia fumado já quatro cigarros. Raimundo demorava-se. Isto já são oito horas. Quantas tem você, compadre, oito e um quarto? O rapaz com certeza descuidou-se. Oh, seu Manuel, ele sabe que o vapor sai às dez. Como não? Se ainda ontem à tarde lhe o mandei dizer, então há de ser alguma despedida mais demorada, explicou o Conego com um risinho velhaco. Fugite irreparabile tempos, isto vai, mas é esquentando demais, seu compadre. Emanuel limpava e tornava a limpar o carão vermelho, estendendo pela rampa um olhar suplicante, que parecia chamar o sobrinho. Vamos cá para a guarda moria, aconselhou o outro, resguardando-se do sol. Um empregado obsequioso ofereceu-lhes logo duas cadeiras viésseas porque não se sentam. Tenham a bondade de estar a gosto. Obrigado, obrigado, meu amigo. E assentaram-se impacientes viésse vem ao bota-fora do doutor Raimundo, é? Ele já desceu, não o vi ainda, não senhor, porém não poderá tardar. Vão-se fazendo horas, um assovio muito agudo deu o primeiro sinal de bordo, chamando os últimos passageiros. Manuel levantou-se logo, foi até a porta, lambeu com um olhar o trapiche, consultou sequioso a ladeira de palácio, nada. Olhou para o relógio, o ponteiro orçava pelas nove. Ora cebo. Entendam-se lá como semelhante gente, a rampa já se tinha enchido e já se ia esvaziando. Grupos demorados acenavam de terra com o lenço para os escaleres que fugiam, uns choravam com o rosto escondido nas mãos, outros abraçavam-se por cortesia. Ao lado de protestos e oferecimentos oficiais, ouviam-se frases quentes de sinceridade arrancadas pela dor, diziam-se tanuras, davam-se conselhos, faziam-se carícias, expunham-se, ali, ao ar livre, em meio do público, o amor e o desespero, como se estivessem entre família, no segredo da casa. Os butos largavam com grande algazarra dos catraeiros. Ninguém mais se entendia. Os ganhadores passavam correndo, com as costas carregadas de malas, de baús e gaiolas de papagaio. Havia grandes encontrões. Uma mulatinha escrava gritava que nem duida, lá no fim da rampa, com os pés na água agitando os braços, soluçando, porque lhe levavam a irmã mais velha, vendida para o rio. Os tripulantes praguejavam, os barcos enchiam-se numa confusão, e a lanchinha do portal guinchava de instante a instante silvos que ensurdeciam. Irraimundo nada de chegar, pouco a pouco foram rareando os grupos. Enxugavam-se os olhos, guardavam-se os lenços, e os amigos e parentes dos que partiam retiravam-se em magotes, com o passo frouxo, a cara congestionada na ressaca das comoções. O empregado da polícia externa do porto voltou da sua visita ao navio. Só os exportadores de escravos permaneciam encostados ao portão do cais, para ver a última baforada do monstro a que confiavam um bom carregamento de negros. A rampa recaiu afinal no seu habitual sossego, e Raimundo nada de aparecer. Manoel suava e esta Perguntou furioso ao cônego O que me diz desta, seu compadre? O cônego não respondeu. Cismava ponto nisto, chegou uma carruagem, a rodar vertiginossamente. Os que esperavam Raimundo acudirão, de pescoço estirado. Deve ser ele. Aventou o cônego diabo. Rosnou Manoel, ao ver saltar um homem e entrar lépido na guarda moria ponto não era Raimundo ponto o vapor chamava, insistia com os seus guintos impacientes e sibilantes. O recém-chegado arrastou uma pequena mala para a rua e entregou-a ao primeiro catraeiro, que pulou de uma nuvem deles. Ávia, rapaz. Pega daí e mostrava os outros volumes. Ligeiro. Ligeiro. O homem do bote atirou com a bagagem num escaler, gritando para um moleque que o ajudava a andar. Mexe-te. Se não arriscamos a não alcançar o vapor, estas últimas palavras acabaram de pôr Manoel fora de si. A pobre criatura soava como o fundo de um prato de sopa. E esta, seu compadre? E esta? O que me diz desta? O cônego não dava palavra, fazia considerações íntimas, sorrindo amargamente à superfície dos lábios. Ora. 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 E o negociante passeava a grandes pernadas na guarda-moria. Ora. Ora, senhores. Esta só a mim. O cônego bateu com o chapéu de sol no chão. Estutos astunon captur, os empregados da guarda-moria, vestidos de farda, e os curiosos desocupados, que ali estavam por distração, faziam perguntas a Manoel a respeito de Raimundo, satisfeitos com aquele episódio prometedor de escândalo. Arriscavam-se já os comentários e as opiniões homem, dizia um. Ele, cá pra nós, nunca me pareceu grande coisa, eu também, acrescentava outro, a falar verdade, nunca pude tragar aquele cara de máscara, pois eu cá sabia que ele não havia de ir, nem irá mais. Pilhou-se aqui, adeus, mas que grande patife. Sim, senhor, ora. Ora, que filho da mãe. Resmungava Manoel, a dar voltas no ar com o seu imenso chapéu de sol. Mas todos correram para a porta, porque uma nova carruagem, puxada com sofreguidão, encheu de tropéu a rua do trapiche. É o tipo com certeza. Bradou um sujeito. A boas horas, fez-se no grupo um silêncio ansioso. A seje estacou em frente a guarda Moria. Mas ainda desta vez não era Raimundo. Quinze o paquete havia entrado, na véspera, às duas horas da tarde, fundiando com um tiro, a que todo o litoral da cidade respondeu com um grito alegre de chegou o vapor, e, desde esse momento, Ana Rosa possuirá-se de um sobressalto constante que a punha enferma, sabia que nele se iria Raimundo para sempre. Raimundo, que ela tanto amara e tanto desejara. Todavia, era preciso deixá-lo partir sem uma queixa, sem uma recriminação, porque todos, até o próprio ingrato, assim o entendiam. É que loucura de sua parte estar ainda a pensar nessas coisas. Pois já não estava por ventura tudo acabado. Para que então mortificar-se ainda com semelhante doidice, não obstante, preferia perdoar-lhe tudo, antes que ele se partisse para nunca mais voltar. Passou uma noite horrível à procura de um motivo, um pretexto qualquer para absolver o amante, sentia uma irresistível vontade de fazer de si uma vítima resignada, capaz de comover o coração menos humano. Já não o queria, não contava com ele para mais nada, por Deus que não contava. Mas desejava vê-lo arrependido de tamanha ingratidão, humilhado, triste, padecendo por fazê-la sofrer daquele modo e confessando as suas culpas e a sua crueldade. Oh! Se ele me tivesse dado coragem, monologava a miséria, o que eu não faria? Porque eu amava muito. Muito. Sim. É preciso confessar que o amava loucamente. Mas aquele silêncio. Silêncio, que digo eu. Desprezo. Aquele desprezo e insultuoso por mim, que era toda sua, colocou-o abaixo dos outros homens. Pois então ele, tão nobre, tão leal com todos, devia proceder assim comigo, abandonar-me em semelhante ocasião, quando sabia perfeitamente que eu precisava, mais do que nunca, da sua energia e da sua firmeza. Desconfiaria de que não o amava. Não? Falei-lhe com tanta franqueza. Ah! E ele sabe perfeitamente que não se pode fingir o que lhe disse, o que chorei. Sim, 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 tinha plena certeza, o miserável. O que lhe faltava era amor. Nunca me estimou sequer. Ou pensaria ele que eu seria capaz, como as outras, de sacrificar meu coração aos preconceitos sociais. Mas, então por que não me falou com franqueza? Não me escreveu ao menos. Não me disse que também sofria e não me deu ânimo. Porque, juro, tivesse-o eu, possuísse-o só meu, como marido, como escravo, como senhor, a tudo mais desprezaria. Juro que desprezaria. Que me importava lá o resto? E o que eu não seria capaz de fazer por aquele ingrato, aquele homem mau e orgulhoso? E Ana Rosa soluçava, sem conseguir conciliar o sono. Ponto, às seis da manhã estava de pé e vestida no seu quarto. Manuel tinha saído a ir buscar o cônego para o embarque de Raimundo. Maria Bárbara, ainda de rede, preparava os seus cachos de seda mirando-se num espelho, que a brígida segurava com ambas as mãos, ajoelhada de fronte dela. Havia em toda a casa o triste constrangimento dos dias de enterro. Ana Rosa, ao aparecer na varanda, trazia os olhos muito pisados e a cor desbotada, um ar geral de fadiga espalhado por todo o corpo e duas russetas de febre nas faces. Serviram-lhe uma canequinha de café onde está vovó? Perguntou ela com a voz fraca está lá pra dentro, respondeu o moleque cruzando os braços. Olha, Benedito. Diz-lhe que está bom não lhe digas coisa alguma. É, arrastando vagarosamente a cauda do seu vestido de cambraia e, dando as suas tranças castanhas, pesadas e fartas ondulações de cobra preguiçosa, ia voltar, toda e resoluta, para o quarto quando se deteve com medo de ficar lá dentro sozinha com a impetuosidade do seu amor e a feminilidade da sua razão. Agora causava-lhe terror o isolamento, receava que lhe faltasse coragem para acabar decentemente com aquilo, desfalecera-lhe de toda a energia, que ela afetará até aí, ao contrário da véspera, precisava naquele momento ouvir dizer muito mal de Raimundo, para poder consentir em perdê-lo, sem ficar com o coração inteiramente despedaçado. Compreendia que precisava de alguém que a convencesse das más qualidades de semelhante impostor, alguém que a persuadisse, por uma vez, de que o miserável nunca a merecera, de que ele fora sempre um indigno, alguém que a obrigasse a detestá-lo com desprezo, como a um ente nojento e venenoso, precisava afinal de uma alma caridosa que lhe arrancasse de dentro, a pura força, aquele amor, como o médico arranca uma criança a fero. E no entanto, por mais alto que reclamassem as circunstâncias e por mais forte que gritasse o raciocínio, seu coração só queria perdoar, e atrair o seu amado e dizer-lhe francamente que, apesar de tudo, o estremecia ainda, como sempre, mais que nunca. A realidade estava ali, a exigir, em honra do seu orgulho, que tudo aquilo se acabasse sem um protesto por parte dela, a exigir que Raimundo partisse e que se fosse por uma vez e que Ana Rosa ficasse tranquila, ao abrigo de seu pai, mas uma voz chorava-lhe dentro, uma voz fraca de órfão desamparado, de criancinhas sem mãe, a suplicar-lhe em segredo, cômedo, que não estrangulassem aquele primeiro amor, que era a melhor coisa de toda a sua vida. E esses vagidos, tão fracos na aparência, suplantavam a voz grossa e terrível da razão. Oh, era preciso ouvir muitas e muitas verdades contra aquele ingrato, para suportar tamanha provação sem sucumbir. Era preciso que uma lógica de fero em brasa a convencesse de que aquele homem mau nunca a amara e nunca a merecera. Mandou o escravo chamar a avó. Benedito foi ter com Maria Bárbara, e a moça ficou só na varanda, encostada à ombreira de uma porta, a conter e reprimir nos soluços os impetos dos seus desejos violentados, como se sofria-se um bando de leões feridos. Um tropéu de passos rápidos, que vinham da escada, sobressaltou-a, ia fugir, mas Raimundo, aparecendo de improviso, suplicou-lhe com a voz tomada pela comoção, que o escutasse. Ana Rosa ficou estática, não nos veremos mais, nunca mais, balbuciou o moço, empalidecendo. O vapor sai daqui a poucas horas. Lê essa carta, depois que eu tiver partido. Adeus. Entregou-lhe uma carta e, sentindo que lhe fugia de todo o ânimo, ia a descer, muito confuso, quando se lembrou de Maria Bárbara. Perguntou por ela, que acudiu logo, e ele despediu-se, sem saber o que dizia, gaguejando. Ana Rosa, de fronte de ambos, conservava-se imóvel, parecia estonteada, não o dava uma palavra, não respondia, não apresentava uma objeção. Adeus, repetiu Raimundo. ponto e tomou, trêmulo, a mão que Ana Rosa tinha desamparada e mole, apertou-a nas suas com sofreguidão e, sem se importar com a presença de Maria Bárbara, levou-a repetidas vezes à boca, cobrindo-a de beijos rápidos e sequiosos. depois desgalgou de uma só carreira a escada, dando encontrões pela parede e tropeçando nos degraus. Raimundo. Gritou a moça com um gemido ponto e abraçou-se a avó vibrando toda numa convulsão de soluços. ponto e o rapaz saiu e achou-se no meio da rua, distraído, apatetado, sem saber bem para que lado tinha de tomar. Ah, precisava ainda fazer algumas compras, pois se havia-las, nem havia tempo a perder, correu às lojas. Mas, independente da sua vontade e do seu discernimento, dentro dele alimentava-se por conta, própria, uma dúbia esperança de que aquela viagem não se realizaria, contava topar com qualquer obstáculo que a transtornasse, confiava num desses abençoados contratempos que nos acodem muito a propósito, quando a despeito do coração, cumprimos o que nos manda o dever. Desejava um pretexto que lhe satisfizesse a consciência. Entrou em várias casas, comprou charutos, um par de chinelas, um boné, mas fazia tudo isto como por mera formalidade, como que para justificar-se aos seus próprios olhos, cada vez mais abstratos sem prestar atenção a coisa alguma. Foi ao armazém, em que Mendara, logo ao romper do dia, depositar as suas malas, contava, ao entrar aí, receber a notícia de que elas já lá não estavam, que alguém as havia reclamado, que alguém as roubara, e esta circunstância lhe impediria de sair por aquele vapor, mas qual? Todos os seus objetos se achavam intactos e respeitosamente vigiados. Mandou carregar tudo para a rampa e seguiu atrás, esperando ainda que na agência lhe dariam a notícia de que a viagem fora transferida para o dia seguinte. Pois sim, não havia remédio senão ir estava tudo pronto, tudo concluído, só lhe faltava embarcar. Despedirá-se de todos a quem devia essa fineza, nada mais tinha que fazer em terra, as suas malas estavam já a caminho do cais era partir. Sentia um terrível desgosto em aproximar-se do mar, e contudo era para lá que ele se dirigia, vacilante, oprimido. Consultou o relógio, o ponteiro marcava pouco mais de oito horas e parecia-lhe como nunca, disposto a adiantar-se. O desgraçado, depois disso, perdeu de todo a coragem de puxá-lo da algebeira, aquela inflexível diminuição do tempo o torturava profundamente. Tinha de seguir. Diabo, só lhe faltava meter-se no escalé. Tinha de seguir. É, daí a pouco estaria a bordo, e o paquete em breve navegando, a afastar-se, a afastar-se, sem tornar atrás. Tinha de seguir. Tinha de seguir. Isto é, tinha de renunciar para sempre, a sua única felicidade completa à posse de Ana Rosa. Ia desaparecer, deixá-la, para nunca mais a ver. Para nunca mais a ouvir, abraçá-la, possuí-la. Inferno É, a proporção que Raimundo se aproximava da rampa, sentia escorregar-lhe das mãos um tesouro precioso. Tinha medo de prosseguir, parava, respirando alto, demorando-se, como se quisesse conservar por mais alguns instantes a posse de um objeto querido, que depois nunca mais seria seu, mas a razão o escoltava com um bando de raciocínios. Caminha, caminha para diante, gritava-lhe a maldita. E ele obedecia, de cabeça baixa, como um criminoso. Entretanto, Ana Rosa nunca se lhe afigurou tão bela, tão adorável, tão completa e tão imprescindível, como naquele momento. Chegou a ter ciúmes dela e a censurá-la do íntimo da sua dor, porque a orgulhosa não correrá ao encontro dele para impedir aquela separação. E ia deixá-la desamparada, exposta ao amor do primeiro ambicioso que se apresentasse, e a quem ela se daria inteira, fiel, palpitante e casta, porque todo o seu ideal era ser mãe. Inferno! 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 Raimundo surpreendeu-se parado na rua, a fazer estas considerações, como um tonto, observado pelos transeuntes, olhou em torno de si, e pôs-se a caminhar apressado, quase a correr, para a rampa de embarque. À medida que se aproximava do mar, ia voltando ao seu lado o número de carregadores de bagagens, pretos e pretas passavam com baús, malas de couro e de folha de flandres, cestas de vim e de todos os feitios, cofos de pindoba, caixas de chapéu de pelo e gaiolas de pássaros. Ele continuava a correr. Todo aquele aparato de viagem que lhe fazia mal aos nervos. De repente, estacou de fronte de um raciocínio, que o puxou aos olhos um clarão de esperanças, e se o Manuel não tivesse ido ao cais, sim, era bem possível que ele, sempre tão cheio de serviço, coitado, tão ocupado, não pudesse lá ir, e seria uma dos diabos partir assim, sem lhe dizer adeus, e, como em resposta à oposição de um estranho, seu pensamento acrescentou, ó, como não! Seria uma dos diabos! O homem podia tomar por assinte. Supor-me ridículo! Seria, além disso, uma imperdoável grosseria, uma ingratidão até, ele foi receber-me a bordo, hospedou-me no seio da sua família, cercou-me sempre de mil obsequios, não, no fim de contas, devo-lhe muitas obrigações. Não é justo que agora parta sem despedir-me dele, passava um carro vazio. Raimundo consultou rapidamente o relógio Rua da Estrela, número 80, gritou ao cocheiro, atirando-se para cima da almofada. Toda força! Toda força! Não podemos perder um minuto! E dentro do carro, impaciente, sentiu uma alegria nervosa, que lhe punha em vibração todo o corpo, enquanto a unha do remorso continuava a esgaravunchar-lhe a consciência. Oh, mas seria uma grande falta de minha parte! Respondi a ele a importuna. Pois eu devia sair daqui, para sempre, sem me despedir do irmão de meu pai, do único amigo que encontrei na província. Juro que chego lá, despeço-me e volto em continente, e a carruagem voava, soprada pela esperança de uma boa gorjeta. Ana Rosa, quando tornou-a-se do espasmo em que aprostará a visita de Raimundo, chorou copiosamente e depois encerrou-se na alcova com a carta, que ele lhe dera. Abriu-a logo, mas sem nenhuma esperança de consolo. Entretanto, a carta dizia minha amiga, por mais estranho que te pareça, juro que te amo ainda, loucamente, mais do que nunca, mais do que eu próprio imaginava se pudesse amar, falo-te assim agora, com tamanha franqueza, porque esta declaração já em nada poderá prejudicar-te, visto que estarei bem longe de ti quando aleres. Para que não te arrependas de me haver escolhido por esposo e não me crimines a mim por me ter portado silencioso e covarde de fronte da recusa de teu pai, sabe minha querida amiga, que o pior momento da minha pobre vida foi aquele em que vi inevitável fugir-te para sempre. Mas que fazer? Eu nasci escravo e sou filho de uma negra. Empenhei a teu pai minha palavra em como nunca procuraria casar. Contigo, bem pouco porém me importava o compromisso que não teria eu sacrificado pelo teu amor. Ah! Mas é que essa mesma dedicação seria a tua desgraça e transformaria o meu ídolo em minha vítima, a sociedade apontar-te e a como a mulher de um mulato e nossos dissendentes teriam casta e seriam tão desgraçados quanto eu. Entendi, pois, que fugindo, te daria a maior prova do meu amor. Eu vou, e parto, sem te levar comigo, minha esposa adorada, estremecida companheira dos meus sonhos de ventura. Se pudesse avaliar quanto sofro neste momento e quanto me custa a ser forte e respeitar o meu dever, se soubesses quanto me pesa a ideia de deixar-te sem esperança de tornar a teu lado tu me abençoarias, meu amor. E a Deus? Que o destino me arraste para onde quiser, serás sempre o Imaculado Arcanjo a quem votarei meus dias, serás a minha inspiração, a luz da minha estrada, eu serei bom, porque existes. Adeus, Ana Rosa. Teu escravo Raimundo. Ao terminar a leitura, Ana Rosa levantou-se transformada. Uma enorme revolução se havia operado nela, como que vingava e crescia-lhe por dentro uma nova alma, transbordante. Ah! Ele amava-me tanto e fugia com o segredo, ingrato. Mas por que não lhe dissera logo tudo aquilo com franqueza, e saltava pelo quarto, como uma criança, a rir, com os olhos arrasados de água? Foi ao espelho, sorriu para a sua figura abatida, endireitou estovadamente o penteado, bateu palmas e soltou uma risada. Mas, de improviso, lembrou-se de que o vapor podia ter já partido, estremeceu com um sobressalto, o coração palpitou-lhe forte, com um aneurisma prestes a rebentar. Correu à varanda Benedito. Benedito, ó senhores, Onde estaria aquele moleque, que você me sequeria? Perguntou Brígida, com a voz muito tranquila e compassada, a que horas sai o vapor? Perguntou a moça sem tomar fôlego, senhora, quando sai o vapor? Que vapor, sim há, diabo? O vapor do sul, e? Já saiu, sim há, hein? O quê? Não é possível, meu Deus, e, tremendo por uma certeza horrível, correu ao quarto da avó, sabe-se já saiu o vapor, vovó, pergunta a teu pai. Ana Rosa sentiu uma impaciência medonha, infernal, desceu os primeiros degraus da escada do corredor, disposta a ir ao armazém, mas voltou logo, foi à cozinha e encarregou a Brígida de saber de Manuel se o vapor havia largado já. A criada tornou, dizendo, muito descansada, que senhor tinha saído de manhãzinha cedo, para o bota fora de nho múndico, vai para o diabo, gritou Ana Rosa colérica ponto e correu à janela do seu quarto, escancarou-a precipitadamente. O sossego da Rua da Estrela entorpeceu-á, como o efeito de um jato de água fria sobre um doente de febre. Depois, veio-lhe a reação, teve um apetite nervoso de gritar, morder, agatanhar. Pensou que ia ter um histérico, saiu da janela, para ficar à vontade, deu fortes pancadas frenéticas na cabeça. E sentia uma raiva mortal por tudo e por todos, pelos parentes, pela casa paterna, pela sociedade, pelas amigas, pelo padrinho, e assistiu-lhe, abrupto, uma força varonil, um ânimo estranho, um querer déspota, pensou como prazer numa responsabilidade, desejou a vida com todos os seus trabalhos, com todos os seus espinhos e com todos os seus encantos carnais, sentiu uma necessidade imperiosa, absoluta, de entender-se com Raimundo, de perdoar-lhe tudo, com beijos ardentes, com carícias doidas. Selvagens agarrar-se a ele, rangindo os dentes, e dizer-lhe cara a cara, casa-te comigo, seja lá como for, não tem portes com o resto, aqui me tens, anda, fez de mim o que quiseres, sou toda tua, dispõe do que é teu, nisto, rodou uma carruagem na rua da estrela, ponto Ana Rosa correu à janela, assustada, palpitante, o carro parou à porta de Manuel, a moça estremeceu de medo e de esperança, e, toda excitada, convulsa, doida, viu saltar Raimundo, suba, suba pra cá, disse-lhe ela, já no corredor, suba por amor de Deus, Raimundo sentiu as mãos frias da moça prenderem as suas, gaguejou seu pai, não quis partir, sim, entre, entre para cá, venha, preciso falar-lhe, ponto, e Ana Rosa puxou-o violentamente, o rapaz deixou-se arrastar, supunha encontrar-se com Manuel, mas, balbuciava ele confuso, reparando, todo o trêmulo, que entrava no gabinete de sua prima, perdão, minha senhora, porém seu pai onde está, vim a pedir-lhe as suas ordens, Ana Rosa correu à porta, fechou-a bruscamente, e atirou-se ao pescoço de Raimundo, não partirás, ouviste, não has de partir, mas, não quero, disseste que me amas e eu serei tua esposa, haja o que houver, ah, se fosse possível, e por que não, que tenho eu com o preconceito dos outros, que culpa tenho eu de te amar, só posso ser tua mulher, de ninguém mais, quem mandou a papai não atender ao teu pedido, tenho culpa de que não te compreendam, tenho culpa de que minha felicidade dependa só de ti, ou, quem sabe, Raimundo, se és um impostor e nunca sentiste nada por mim, antes assim fosse, juro-te que o desejava, mas supões que eu seria capaz, por ventura de sacrificar-te ao meu amor, que eu seria capaz de condenar-te ao ódio de teu pai, ao desprezo dos teus amigos e aos comentários ridículos desta província, estúpida, não? Deixa-me ir, Ana Rosa, é muito melhor que eu vá, e tu, minha estrela querida, fica, fica tranquila ao lado de tua família, segue o teu, caminho honesto, és virtuosa, serás a casta mulher de um branco que te mereça, não penas as mais em mim, adeus, e Raimundo procurava arrancar-se das mãos de Ana Rosa, ela prendeu-se-lhe ao pescoço, e, com a cabeça derreada para trás, os cabelos soltos e dependurados, perguntou-lhe, cravando-lhe de perto o olhar, o que há de sincero na tua carta, tudo, meu amor, mas porque a leste antes de eu ter partido, então, sou tua, olha, saíamos daqui, já, fujamos, leva-me para onde quiseres, fezes de mim o que entenderes, e deixou cair o rosto sobre o peito dele, e abraçou-o estreitamente, ponto, Raimundo estava imóvel, medroso de sucumbir, entalado numa profunda comoção, decide, exigiu ela, soltando-o, ponto, ele não respondeu, ofegava, pois, olha, se não quiseres fugir, farei acreditar a meu pai que és um infame, tens medo, não é verdade, pois bem, eu lhe direi tudo o que me vier à cabeça, chamarei sobre ti todo o ódio e toda a responsabilidade do meu amor, porque tu és um homem mau, Raimundo, e meu pai acreditará facilmente que abusaste da hospitalidade que ele te deu, és um miserável, sai daqui, Raimundo precipitou-se contra a porta, Ana Rosa atirou-se-lhe de novo ao pescoço, soluçando, perdoa, meu amor, eu não sei o que estou dizendo, desculpa-me tudo isto, meu querido, meu senhor, reconheço que és o melhor dos homens, mas não partas, eu te suplico pelo que mais amas, sei que é o teu orgulho que faz mal, tens toda razão, mas não me abandões, eu morreria, Raimundo, porque te amo muito, muito, e nós mulheres, não temos como tu tens, outras ambições além do amor da pessoa que idolatramos, bem vês, eu sacrifico tudo por ti, mas não partas, tem piedade, sacrifica também alguma coisa por mim, não sejas egoísta, não fujas, é o orgulho, mas que nos importam os outros, quando nós nos possuímos, só a te vejo, só a te respeito, só a te procuro agradar, anda, leva-me contigo, eu desprezarei tudo, mas preciso ser tua, Raimundo, preciso pertencerte exclusivamente, e Ana Rosa caiu, de joelhos, sem se desgarrar do corpo dele, é uma escrava que chora a teus pés, é uma desgraçada que precisa da tua compaixão, sou tua, aqui me tens, meu senhor, ama-me, não me abandões, e soluçou, empalmando o rosto com as mãos, Raimundo, procurando erguê-la, vergava-se todo sobre ela, e o contato sensual daquela carne branca dos braços e do colo da rapariga, e o sarrafassar daqueles lábios em brasa, e a proibição de tocar em todo aquele tesouro proibido, fustigavam-lhe o zangue e punham-lhe a cabeça a rodar, numa vertigem, meu Deus, oh Ana Rosa, não Tchors, levanta-te por amor de Deus, Ana Rosa continuava a chorar, e um tremor nervoso percorria o corpo inteiro de Raimundo. Foi nessa ocasião que a lanchinha do portal soltou o seu primeiro sibilo, chamando-os passageiros retardados, e aquele grito, penetrante e impertinente, chegou aos ouvidos do rapaz, ali, na doce reclusão daquele. Quarto, como uma nota destacada do coro de imprecações com o público maranhense, formigando lá fora nas ruas, aplaudia a sua retirada da província. Ele num relance mediu a situação, calculou a consequência às ridículas da sua fraqueza, lembrou-se das palavras de Manuel, e afinal o seu orgulho orebentou com a impetuosidade de um temporal. — Não! — gritou, repelindo bruscamente a moça. Precipitou-se para a saída. Ana Rosa caiu a meio, amparando-se numa das mãos, mas ergueu-se logo, tomando-lhe a passagem. É, com um gesto altivo, atravessou-se contra a porta, de braços abertos, sobranceira, nobre os punhos cerados. Estava lívida e desgrenhada, a boca contraía-se-lhe numa dolorosa expressão de sacrifício e desespero. Arfavam-lhe as narinas e o seu olhar folgurava terrível e cheio de ameaça. Raimundo conservou-se um instante imóvel e perplexo de fronte daquela inesperada energia. — E o dia não sairás, porque eu não quero! Disse ela com a voz estalada e surda. — Não sairás daqui, do meu quarto, enquanto não estivermos de todo comprometidos. — Oh! — Houve então um silêncio angustioso para ambos. Raimundo abaixou os olhos e pôs-se a meditar, muito aflito. Parecia arrependido e humilhado pela sua fraqueza. — Porque voltara, Ana Rosa foi ter com ele e passou-lhe meigamente o braço pelas costas. — Era outra vez a mesquinha rola medrosa e comovida. — Tudo que de bom eu podia fazer para casar contigo, bem sabes que já o fiz, murmurou ela, agora sem ânimo de encará-lo. Papai não consentiu, na esperança de dar-me a outro. — E eu não me exujeito a isso. — Hei de esgotar até o último recurso para continuar a ser só tua, meu amigo. É com essa resolução que te prendo a meu lado. Pode ser que isso te pareça mal e desonesto, mas juro-te que nunca defendi tanto o meu pudor e a minha virtude como neste momento. Para salvar-me tenho por força de fazer-me tua esposa, e só há um meio de conseguir que o permitam, é tornando-me desvirtuada aos olhos de todos e só aos teus me conservando casta e pura. E abaixou as pálpebras, toda ela afogada em pejo. Raimundo não fez o menor movimento, nem deu uma palavra. Ana Rosa abriu a soluçar agora, — Podes ir quando quiseres — acrescentou, desligando-se dele. — Agora podes abandonar-me para sempre, fico com a minha consciência tranquila, porque lancei mãos de todos os recursos para casar contigo. — Vai-te! Nunca pensei é que, nesta última aprovação, ainda o covarde fosse esto. — Vai-te embora por uma vez. — Deixa-me! — E soluçou forte. — Se mais tarde e de arrepender-me é melhor mesmo que se acabe desde já com isto. — Eu sou uma infeliz. — Uma desgraçada. — E chorava. — Raimundo puxou-a carinhosamente para junto dele, afagou-a, chamando-lhe a cabeça para seu peito. — Não, Tchors, disse-lhe. — Não te mortifiques desse modo, mas não é assim. Queixava-se a misera, com o rosto escondido no colo do moço. — Por uma, outra, que não te merecesse mais, farias tudo. — Tola fui eu em confessar que te amo tanto, ingrato. — Tu não merecias a metade do que fiz por ti. — És um fingido. — E soluçava, mais e mais, como uma criança magoada. O rapaz abraçou-se com ela e beijou-a repetidas vezes em silêncio. — Não, Tchors, minha flor. — Segredou-lhe afinal. — Tens toda a razão, perdoa-me se fui grosseiro contigo. — Mas que queres? — Todos nós temos orgulho, e a minha posição ao teu lado era tão falsa. Acredita que ninguém te amará mais do que te amo e te desejo. — Se soubesse, porém, quanto custa ouvir cara a cara, não lhe dou minha filha, porque o Senhor é indigno dela, o Senhor é filho de uma escrava. — Se me dissessem, é porque é pobre, que diabo! — Eu trabalharia. — Se me dissessem, é porque não tem uma posição social, juro-te que a conquistaria, fosse como fosse. — É porque eu me infame, um ladrão, um miserável, eu me comprometeria a fazer de mim o melhor modelo dos homens de bem. — Mas um ex-escravo, um filho de negra, um mulato. — E, como hei de transformar todo o meu zangue, gota por gota? — Como hei de apagar a minha história da lembrança de toda esta gente que me detesta? — Bem vês, meu amor, tenho posição definida, não me faltam recursos para viver em qualquer parte, jamais pratiquei a mínima desairosa, que me envergonhei, e, no entanto, nunca serei feliz, porque só tu és a minha felicidade e eu nada devo esperar de ti. — Ah, se soubesse, Ana Rosa, quanto doem estas verdades, perdoarias todo o meu orgulho, porque o orgulho de cada homem de bem está sempre na razão do desprezo que lhe votam. — Ana Rosa bebeu-lhe, boca a boca, estas últimas palavras, entretanto, prosseguiu ele, vencido de todo, já não tenho coragem para deixar-te, e abraçavam-se. — Como poderei, de hoje em diante viver, viver sem-te, minha amiga, minha esposa, minha vida? — Daz. — Fala. — Aconselha-me por piedade, porque eu já não sei pensar. — Um novo assobio de bordo veio interrompê-lo. — Não ouves, Ana Rosa? — O vapor está chamando, deixa-o ir, meu bem. — Tu faicas, e os dois estreitarão-se, fechados nos braços um do outro, unidos os lábios em mudo e nupcial delírio de um primeiro amor. — Não obstante, Manuel e o Cônego ainda se deixavam ficar na guarda-moria, depois da decepção da última carruagem. — Cachorro! — Exclamava o negociante fora de si, a passear de um para outro lado, ameaçando o teto com o seu enorme guarda-chuva. — Grandíssimo tratante! — E parando de fronte de Diogo, caçoou conosco, seu compadre. — Caçoou conosco, o desavergonhado. — Também, que faça a cruz, em casa não me põe mais os pés. — Sou eu quem o diz. — Nunca mais! — Ouviram-se três silvos repetidos é o último sinal, disse o empregado da guarda-moria. — O vapor vai largar. — Suspendeu a escada. — Manuel, com as mãos cruzadas atrás, o chapéu descaído para a nuca, o corpo a bambolear sobre as suas perninhas curtas, interrogou, muito vermelho, o Cônego. — E o que me diz desta, compadre? — Então o que me diz desta? — Ora, já se viu, deixe-se disso. — Repreendeu o outro. — E encaminhou-se para a porta, abriu o seu guarda-sol de dezoito varetas, e acrescentou, disposto a retirar-se, vamos indo. — Meus senhores, vivam! — Obrigado. — Puseram-se os dois a subir vagarosamente a rampa. — Ora, meta-se um homem com semelhante gente. — Resmungava o negociante, batendo com a biqueira do chapéu de chuva nas pedras da calçada. — Traste? — Peralta? — Mas também, pode chegar-se para quem quiser. — Comigo não conte para mais nada. — Canalha! — E continuou a praguejar, numa verbosidade de cólera. — O cônego interrompeu-o no fim de algum tempo, suaviterim modo, fortiterim re, o outro calou-se logo e prestou-lhe toda atenção, conversaram uma boa hora, em voz baixa, parados a uma esquina do largo do palácio, combinando sobre o que melhor convinha fazer. — Adeus, disse afinal o cônego. — Não se esqueça, hein? — E observe bem tudo o que ela responda. — Você aparece por lá, logo depois do almoço. — E, ambos cabisbaixos, cada qual tomou o seu rumo. — Comentava-se já o fato na Praça do Comércio e na Rua de Nazaré. — Manuel chegou à casa e foi atravessando o armazém o doutor Raimundo esteve aí em cima. — Perguntou ele ao cordeiro Esteve, sim senhor, porém já saiu. — Metia-se no carro, justamente, quando eu chegava da cobrança. — Há muito tempo, há coisa de meia hora, pouco mais ou menos vocês já almoçarão, — Já sim, senhor, bem. — Diga ao seu Dias, quando vier, que não se esqueça de tirar aquelas contas correntes do interior, e você vá à alfândega e veja se no Manifesto do Braganusa estão aqueles fardos de estopa nº 105 a 110. — Olhe, tome o conhecimento. — E passou-lhe um quarto de papel azulado, impresso. — Depois ia subir, mas voltou ainda a... — É verdade. — Seu vila rica, senhor, o pequeno está aí, não senhor, foi ao tesouro aviaram-se já aquelas encomendas de caxias, já estão duas caixas de titás arrumadas. — O vapor só sai depois de amanhã bom, e Manoel pensou um pouco. — Ah! — Sabe se seu cordeiro despachou os fósforos? — Ainda não, senhor, porque o conferente, que está nos despachos sobre água, não os pôde fazer ontem. — Bem, diga ao cordeiro que veja se acaba com isso hoje. — E o negociante subiu a final. — A varanda estava deserta. — Maria Bárbara rezava no seu quarto, agradecendo a Deus e aos santos a suposta partida de Raimundo. — Manoel tomou seu cálice de conhaque ao aparador, e dirigiu-se depois para a cozinha. — Que é de Anika, está no quarto, deitada doente, sim senhor, com febre que tem ela, não sei, não senhor, Manoel bateu à porta da alcova de Ana Rosa. — Veio ela mesma abrir, muito pálida, e voltou logo, para se meter de novo na rede. — Que tens tu, Anika, não estava boa. — Nervoso, mas não encarava com o pai, e suspiros estalavam-lhe na garganta. — Manoel assentou-se pesadamente numa cadeira, junto dela, limpando com o lenço o rosto, o pescoço e a cabeça. — Recomendações do Múndico — Disse no fim de um silêncio, disfarçadamente como — exclamou Ana Rosa, soerguendo-se em sobressalto e ferendo no pai o mais estranho e doloroso olhar. — Foi-se — explicou Manoel. — O vapor deve estar saindo neste momento. — Lá ficou ele a bordo. — Coitado! — Talvez seja feliz na corte, miserável — bradou a moça, com um grito desesperado ponto e deixou-se cair para trás, na rede, a estrebuchar bonito. — Ana Rosa — Então que é isto, minha filha? — gritava Manoel, procurando conter-lhe os movimentos crônicos. — D — Maria Bárbara — Brígida — Mônica — O quarto encheu-se — Escancararam-se a porta e as janelas, vieram os sais e o algodão queimado. — Mas, só depois de grandes lutas, a histérica quebrou de forças e pôs-se a soluçar, estenuada e arquejante. — Manuel, todo aflito, não sossegava, de um para outro lado, na ponta dos pés, falando em voz discreta indo de vez em quando ao corredor se o cônego já tinha chegado, e voltando sempre a coçar a nuca, o que nele indicava extrema perplexidade. — Você, Messer, já quer almoçar? — Perguntou-lhe a Brígida. — Vai para o diabo, o cônego chegou afinal, ao meio-dia, com um ar muito tranquilo, de boa digestão, o palito ao canto da boca. — Então? — Informou-se ele de Manoel, levando-o misteriosamente para um canto da varanda. — Toda foi o diabo, seu compadre. — A pequena, logo que ouviu a peta, caiu-me com um ataque, e agora o verás. — Gritou e estrebuchou por um horror de tempo, até que lhe vieram os soluços. — Um inferno! — E agora? — Como está ela, mais sossegadinha, porém suponho que vai ter febre. — Eu não quis chamar o médico, sem falar primeiro com você, fez bem ponto e o cônego recolheu-se a meditar com os demos. Resmungou por fim. — A coisa estava muito mais adiantada do que eu fazia, e agora, agora, é dizer-lhe a verdade. O que eu queria era saber em que pé estava a questão. — Ela se supõe traída e, para supor tal, é preciso que tenha consertado algum plano com o Melro. — Eis justamente o que convém destruir quanto antes. — É, depois de uma pausa aquela indiferença pela retirada de Raimundo era devida à certeza do contrário, calou-se e perguntou, daí a um instante ela acreditou logo no que você disse, logo, logo. Gritou, miserável, e zaz. — Caiu com o ataque, é singular, o que, ter acreditado tão facilmente, mas, enfim, conte-se-lhe a verdade, então, espere um instantinho, que, não senhor, venha cá, compadre, vou eu, a mim talvez que a pequena diga tudo com mais franqueza. — É, inspirado por uma ideia, voltou-se para Manuel Olhe. — Você, o melhor é fingir que não sabe de coisa alguma, compreende, como assim, não se dê por achado, finja que estás deveras persuadido da partida de Raimundo para que, é cá uma coisa, e o cônego, revestindo um ar consolador e respeitoso, entrou, com passos mácios, no aposento de Ana Rosa. A crise tinha cessado de todo, a doente soluçava baixinho, com o rosto escondido entre dois travesseiros. A boa Mônica, ajoelhada aos pés dela, vigiava-a com a docilidade de um cão. — De Maria Bárbara assentada perto da rede exprobrava a neta, a meia-voz, aquele mal cabido pesar por um fato que nada tinha de lamentável. — Então, minha afilhada que é isso? Perguntou o padre, passando carinhosamente a mão pela cabeça da rapariga. Ela não se voltou, continuava a chorar, inconsolável, açoando de espaço a espaço o narizinho, agora vermelho do esforço do pranto. Não podia falar, os soluços secos e muitos suspirados repetiam-se quase sem intervalo. Com um sinal o cônigo afastou Maria Bárbara e Mônica, e, chegando os seus lábios finos ao ouvido da afilhada, derramou nele estas palavras, doces e untuosas, como se fossem ungidas de santo óleo, tranquilize-se. Ele não partiu, está aí. — Sossegue, como, e Ana Rosa voltou-se logo não faça espalhafato. Convém que seu pai não saiba de coisa alguma. Descanse. — Sossegue. Raimundo não partiu, ficou. — Você me se está me enganando, Dindinho, com que interesse, minha desconfiada, não sei mas, e solução ainda está bom. Não chore e ouça o que lhe vou dizer, saindo daqui, procuro o rapaz e faço-o ausentar-se por algum tempo, até que as coisas voltem de novo aos seus eixos, mais tarde ele se mostrará e então nós trataremos de tudo pelo melhor. — Né que semperlilhia Florent, e papai, deixe-o por minha conta. Fiz-se inteiramente em mim. Mas precisamos ter uma conferência completa, sozinhos, num lugar seguro, onde possamos falar à vontade. Para ajudá-los preciso pôr-me bem a par do que há. Entregue-se, pois, às minhas mãos e verá que tudo se arranja com a divina proteção a de Deus. Nada de desesperos. Nada de precipitações. Calma, minha filha. Sem calma nada se faz que se preste. É, depois de uma meiguice, olhe, venha um dia a sé, confessar-se comigo. Sua avó encomendou-me uma missa cantada. Não pode haver melhor ocasião. Confesso-a depois da missa. Está dito. Mas, para quê, Dindinho, para quê? É boa? Para poder ajudá-la, minha afilhada, ora, não? Pois então, Lassie e Vanham, vocês dois, mas duvido muito que consigam alguma coisa. Se tem confiança em seu padrinho, vá à missa, confesse-se, e prometo que ficará tudo arranjado. Ana Rosa tinha já a fisionomia expansiva, sentia vontade até de abraçar o Cônego, aquele bom anjo que lhe trouxerá tão agradável notícia. Mas não me engane, Dindinho. Diga sério. Ele não foi mesmo, já lhe disse que não, ó. Tranquilize-se por esse lado e venha a ter comigo a igreja. Tudo se acomodará a seu gosto. Dior Ora, que exigência! Que criancice, então não vou, está bom, juro. E o Cônego beijou os indicadores, traçados em forma de cruz sobre seus lábios e agora está satisfeita, agora sim e vai à confissão, vou ainda bem. 16 A casa particular de Manuel Pescada tinha, pelo menos em aparência, recaído no seu primitivo estado de paz e esquecimento. Tanto aí, como pela cidade, já bem pouco se falava de Raimundo. Ele, ao sair do quarto da amante, havia reformado seu programa de vida. No mesmo dia partiu para Rosário, foi visitar a mãe, na esperança de trazê-la em sua companhia para a capital e viver ao lado dela, mas Domingas não se deixou apanhar e o infeliz teve de voltar só. Instalou-se no caminho grande, numa casinha velha, escondido como um criminoso de morte. Daí, com muita dificuldade, escreveu uma carta a Ana Rosa, confiando-lhe os seus projetos, a carta terminava assim, o melhor é deixarmos que tudo sarim completamente e que de todos se esqueçam de nós, e então eu te aparecerei na noite que combinarmos e puremos em prática o plano exposto no começo desta. Quanto a teu pai, só me entenderei com ele, no dia em que esse teimoso estiver resolvido a perdoar o gênero e a filha. Adeus! Não desanimes e tem plena confiança no teu noivo extremoso. Raimundo! Com essa missiva Ana Rosa tranquilizou-se tanto, que procurou dissuadir o cônego da ideia da tal confissão. No fim de contas, se era pecadora, fora ó premeditadamente e não se arrependia. A consciência dizia-lhe que o casamento resgatava a sua falta. Dindinho, por conseguinte, que tivesse paciência, ela não sentia necessidade de perdão, raciocinando deste modo, falou com franqueza ao padre e retirou a promessa que lhe fizera, mas o reverendo repontou, ameaçando-a com uma denúncia a Manuel. A rapariga chegou a suspeitar que o padrinho sabia de tudo, e amedrontou-se. Mas, Dindinho, você mecei em birrou com este negócio da confissão, o cônego assentou os olhos no teto, a míngua de céu, e, recorrendo aos efeitos artísticos da sua profissão, desenrolou uma prática, que terminava no seguinte, malos tuerial tutum. Não sabes, por ventura, pecadora, vítima inocente de tentações diabólicas, que eu devo à minha consciência e a Deus duplas contas do que faço cá na terra. Não sabes, minha afilhada, que todo sacerdote caminha neste vale de lágrimas entre dois olhos perspicazes e penetrantes, dos juízes austeros e inflexíveis, um chamado Deus, e outro consciência. Um que olha de fora para dentro, e outro de dentro para fora. E que o segundo é o reflexo do primeiro, é que, satisfeito o primeiro, o segundo está também satisfeito. Não sabes que terei um dia de prestar contas dos meus atos mundanos, e que, percebendo agora que uma ovelha se desgarra do rebanho e arrisca perder-se do caminho da luz e da pureza, é de minha obrigação, como pastor, correr em socorro da desgraçada e guiá-la de novo ao aprisco, ainda que se faça preciso a violência. Por conseguinte filha de Eva, vem à igreja. Vem. Confessa-te ao sacerdote de nosso Senhor Jesus Cristo. Abre tua alma de par em par de fronte dele, que teu coração se fechará logo aos imundos apetites da carne. Abraça-te como Madalena, aos pés do representante de Deus, até que este é o que se derrubar. Este último se compadiça de ti, pecadora, deiam colentes teto sua mercês. E o cônego ficou ainda um instante a olhar para o teto com os braços erguidos e os olhos em branco. Pois bem, Dindinho, pois bem. Disse Ana Rosa, impressionada. E desarmou sem cerimônia a posição estática do padre. Irei a tal confissão, mas deixe-se dessas coisas e não esteja a falar de sem modo, que isso me faz mal aos nervos. Bem sabe que sou nervosa. Ficou resolvido que a missa encomendada por Maria Bárbara seria no primeiro domingo do seguinte mês, e que Ana Rosa iria à confissão. Mônica, sempre desvelada e extremosa por sua filha de leite, iniciara-se nos segredos desta e, como era a lavadeira, todas as vezes que ia à fonte, dava um pulo à casa de Raimundo para trazer notícias dele a laia. Uma noite, o cônego Diogo, envolvido na sua batina de andar em casa debruçado sobre uma velha mesa de pau santo, com os pés cruzados sobre um surrado couro de onça, ainda do tempo do rosário, a cabeça engolida num trabalhado gorro de seda, primorosamente bordado pela afilhada, lia de fronte do seu candeeiro, um grosso volume de encadernação antiga, em cujo frontespício estava escrito, História Eclesiástica. Tomo um décimo Continuação dos séculos cristãos ou História do Cristianismo, nos seus estabelecimentos e progresso, que compreende desde o ano de 1700 até o atual pontificado de NSP Pio VI. Traduzida do espanhol Lisboa Na tipografia rolandina, 1807 Com a licença da mesa do desembargo do passo O bom velho perdia-se numas descrições enfadonhas sobre a seita dos pietistas, fundada nos fins do século XVIII por Spenner, cura de Frankfurt, quando bateram à porta do seu gabinete três pancadinhas discretas e compassadas. Marcou logo o livro, com o palito com que escarafunchava os dentes, e foi abrir. Era o Dias Estava cada vez mais magro e mais bilhoso, porém com a figura mascarada sempre por aquele inveterado sorriso de astuciosa passividade. Venho incomodá-lo, Sr. Conego, essa é boa. Vá entrando, e, como a visita não se animasse a falar, acrescentou depois de uma pausa mandou a carta que lhe dei, já ele a tem no papo. Atirei-a eu mesmo pelas rótulas da sua janela, na véspera do tal embarque, já descobriu onde ele mora presentemente, ainda não consegui, não senhor, mas quer-me parecer que o patife se aninha lá pras bandas do caminho grande. Olhe o vivo O traste pode surgir de repente e pregar-nos alguma partida. Olhe o vivo Você tem feito o que lhe recomendei. A que respeito, a respeito da espionagem tenho, sim senhor então. O que já descobriu, por ora nada que valha. E creia o Sr. Conego que não me descuido. Além daquela busca que dei no dia de São João, não há instantinho, que possa roubar ao serviço, que não seja para dar fé do que se passa lá por casa. Mas, do que tenho apanhado, só o que me disse respeito ao negócio foi Uma conversa entre a Deanica e a velha, a Bárbara, sim senhor e então, é que a pequena, depois de pedir muito à avó que se compadecesse dela e obtivesse do pai liberdade para se casar com o cabra, abriu a chorar e a lamentar-se como uma varrida. E que era muito desgraçada, que ninguém em casa a estimava, que todos só queriam contrariá-la. E por que faria isto e por que faria aquilo, mas o que dizia ela que faria? Ora que diabo de maneira tem você de contar as coisas, tolices, Sr. Conego, tolices de moça Que se matava Ou que fugia Ou que se metia à freira E por que o casamento pra cá? E por que o casamento pra lá? Enfim, queria dizer na sua, que é uma mulher nunca devia casar obrigada Afinal, atirou-se aos pés da avó, soluçando e dizendo que, se não a deixassem casar com o Raimundo, que ela não responderia por si, então, a velha já sabe que o Raimundo ficou, parece A rapariga, pelo menos, disse que a avó, junto com o pai, haviam de amargar muito desgosto por mor de não consentirem no casamento E o que fez ela, quem, a pequena, não, a velha A velha infisou-se e pô-la do quarto pra fora, jurando que antes queria vê-la estirada debaixo da terra do que casada com um cabra E que, se o patrão, que patrão senhor, seu Manuel, o pai, ah O compadre sim senhor Mas se o patrão, por qualquer aquela, cedesse Ela é que não consentiria no casamento da neta, e romperia com o gênero Bom, bom Vamos bem E a rapariga, ora, a rapariga lá se foi choramingando para o quarto e, se me não engano, meteu-se a rezar Reza, hein Perguntou o cônego com interesse É Ela reza mais agora, muito bem Muito bem Vamos maravilhosamente, e está toda cheia de abusões Ainda outro dia, dei fé que ela pendurava alguma coisa no poço, logo que pude, corri para ver se descobria o que vinha a ser Ora o que pensa você me sequera, um santo Antônio justo Era um santo Antônio assimzinho Confirmou o Dias, marcando uma polegada no index Bem Disse o cônego Continue a espreitar, mas, todo cuidado e pouco Que ninguém Perceba Principalmente minha afilhada, compreende Se descobrem que você anda farejando, está tudo perdido Finja-se tolo Tenha fé em Deus E ânimo Quando apanhar qualquer novidade apareça-me logo Não deixe de espiar Lembre-se de que a arma com que havemos de esmagar o bode ainda está nas mãos dele Ora, senhor cônego, mas eu já vou perdendo a fé Confesso-lhe que, não seja idiota, que você não tem razão nenhuma para desanimar Trate, mas é de ver se descobre alguma coisa, porém coisa grossa, que dê para agarrar, porque depois o mais fácil é o seu casamento Olhe Preste atenção para quem entra e para quem sai Se eles ainda não se correspondem o que duvido, virão a corresponder-se mais tarde Em todo o caso, é prudente não recorrer por hora às cartas Mas deixe-os escrever, que lhe direi quando é que você terá de apoderar-se de alguma delas A fruta, para ser aproveitável, deve ser colhida de vez Bem, senhor cônego, posso retirar-me, viva, então, vou-me chegando Cis Félix, como? Perguntou o Dias, voltando-se não se descuide Vá, o caixeiro fez uma mesura e saiu Diogo fechou a porta e tornou a sua história eclesiástica Até que a caseira Inácia foi chamá-lo para a ceia Então, depois de abaixar a luz do candeeiro Passou-se a varanda e assentou-se pachorrentamente De fronte de uma tigela de canja Veio logo um gato maltês gordo, grande Encarapitar-se-lhe nas coxas Meando ternamente e voltando para ele a sua fosforescente pupila Que lhe suplicava carícias Dir-se-ia que naquele canto, modesto e assiado Reinava a paz abençoada dos justos Ponto no domingo seguinte a sé chamava para a missa Com um alegre repinicar de sinos Era a promessa de Dê Maria Bárbara Havia grande afluência do povo As beatas subiam piedosamente os arruinados degraus do átrio E iam, de cabeça vergada, ajoelhar-se no corpo principal da igreja Sentia-se o frufru de vetustas e farfalhudas saias de chamalote Restauradas com chá preto, o estalar de fortes chinelas novas na sonora cantaria do templo E o tilintar das contas de coco babassu Cujos rosários deslizavam entre os trêmulos dedos das velhas No fervoroso sussurro das orações Viam-se-lhes as camisas de cabeção bordado e cheias de rendas e labirintos Destacavam-se também grandes toalhas de linho branco Penduradas dos ombros cárnudos das cafusas e mulatas Reluziam os seus enormes pênutes de tartaruga, enfeitados de ouro E as contas preciosas, que lhes circulavam, com muitas voltas As tocinhudas espadoas e as roscas taurinas do cachaço Em cima, perto do altar-mor, em lugares privilegiados Sobressaiam chapéus enfeitados de fitas e plumas Leques e requietos, que se agitavam desordenadamente Com um ruído casquilho de varetas batendo de encontro aos braques e alfinetes de peito Numa confusão de cores espantadas Eram devotas de fino trato Velhas e moças ostentavam joias vistosas e perfumes Ativo segurando, com luva horas marianas encadernadas de marfim Veludo, prata e madriperola Recendia por toda a catedral um aroma agreste de pitangueira e trevo cheiroso Pela porta da sacristia lobrigavam-se de relance padrecos apressados Que iam na carreira, vestindo as suas sobrepélises dos dias de cerimônia Havia na multidão um rumor impaciente de plateia de teatro O sacristão, cuidando dos pertences da missa, andava de um para outro lado Ativou como um contra-regra, quando o pano de boca vai subir Afinal, a deixa fanhosa de um padre muito magro que, aos pés do altar desafinava uns cérmos da ocasião A orquestra tocou a sinfonia e começou o espetáculo Correu logo o surdo rumor dos corpos que se ajoelhavam Todas as vistas convergiam para a porta da sacristia Fez-se um sussurro de curiosidade em que se destacavam ligeiras tosses e espirros E o cônego Diogo apareceu, como se entrasse em cena radiante, altivo Senhor do seu papel e acompanhado de um acólito que dava voltas frenéticas a um turíbulo de metal branco E o velho artista, entre uma nuvem de incenso, que nem um deus de mágica E coberto de galões e lantejou-las, como um rei de feira Lançou, do alto da sua solenidade, um olhar curioso e rápido sobre o público Irradiando-lhe na cara esse vitorioso sorriso dos grandes atores nunca atraídos pelo sucesso Com efeito, os espectadores adoravam-no, posto que ele agora raras vezes trabalhasse Mas nessas poucas, em que se dignava mostrar-se por condescendência a uma velha amiga Como naquela ocasião, o seu triunfo era esplêndido e certo Vinha gente de longe para vê-lo, para admirar a imponência, a distinção, a gentileza daquele porte de homem Incomodaram-se muitas pessoas para não perder aquela missa Sexagenarias do seu tempo mandaram espanar o palanquim Havia longos anos esquecido debaixo da escada E espantaram a vizinhança com uma saída à rua E ali, esses duros corpos encarquilhados, que envelheceram com Diogo Pareciam reviver por instantes, como cadáveres sujeitos a uma ação galvânica E, trêmulos, mordiam o beiço roxo e franzido, palpitante de recordações Em caminho para o altar, o exímio artista olhou para os lados Falou em voz baixa aos seus ajudantes E encarou a plateia com um sorriso de discreta soberania Mas de súbito o seu sorriso dilatou-se numa feição mais acentuada de orgulho É que distinguir a Ana Rosa, entre as devotas Ajoelhada num degrau da nave, de cabeça baixa, o ar contrito A rezar freneticamente, ao lado da avó Os turíbulos fomegaram com mais força Espirais de incenso espreguiçavam-se Dissolvendo-se no espaço O ambiente saturou-se de perfumes sacros E enervantes E as mulheres, todas, se contrairão preparadas para místicos enlevos O celebrante chegará enfim ao altar Depois de ajoelhar-se de leve como fazendo uma mesura apressada De fronte dos santos grandes Aprumados nos seus tronos debrocados falsos Os janotas, separados do altar-mor por uma grade de madeira preta Tiraram da algebeira com a ponta dos dedos O lenço almiscarado e ajoelhavam-se sobre ele Numa atitude elegante As moças escondiam a boca no livrinho das rezas E passeavam furtivamente o olhar para o lado dos fraqués pretos Os que até aí estiveram ajoelhados Rezando à espera da missa Mudavam de posição Os opulentos quadris das pretas minas rangiam Os ossos dos velhos estalavam Criancinhas soltavam aclamações de aplauso pela festa Algumas choravam Mas, finalmente, tudo tomou um sossego artificial Fez-se silêncio e a missa príncipe ou solene Ao som do órgão Ao repicarem de novo os sinos Toda a gente se levantou com algazarra Os rapazes endireitavam as joelheiras das calças As moças arranjavam os puffs e os laçarotes As beatas sacudiam as suas Eternas saias Agora entufadas pela pressão dos joelhos A orquestra tocou uma música profana Alegre como uma farsa Depois de um drama O cônego Diogo, na sacristia Tirava o seu pitoresco vestuário Deseda bordada Que o sacristão recolhia religiosamente Nas suas mãos de tísico Para guardar nos extensos gavetões de pau negro O povo, confortado de religião Mas estalando pelo almoço Espreme-se sófrego pelas largas portas da matriz Mendigos, alinhados à saída Pediam, com chorosa insistência Uma esmola pelo amor de Deus Ou pelas divinas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo As devotas desapareciam pelo largo Ligeiras como baratas perseguidas Algumas senhoras, no vestíbulo Arejavam-se ao sol Esperando quem lhes dizia respeito E conversando garrulamente Sobre o bom desempenho da missa Sobre a excelência das vozes A riqueza da roupa do padre E da toalha do altar E sobre a boa observância das cerimônias Ponto tudo agradara A igreja estava quase vazia D Maria Bárbara e a neta Esperavam pelo herói da função Cá está sua afilhada Senhor Conego Como um guiá Veja-se-lhe arranca o diabo De dentro do corpo Disse a velha ao vê-lo É, falando-lhe mais baixo Pediu-lhe com interesse Que a aconselhasse bem Que lhe sacasse da cabecinha A ideia do tal cabra E afinal afastou-se Traçando no espaço Uma cruz na direção da neta Vai Deus te põe a virtude Que mau coração não tens tu Minha estonteada E saiu Para esperá-la na sala do corredor Com o Benedito Que nessa ocasião aparecia Trazendo um carro da cocheira do porto O Conego Diogo calculará bem A ensinação da missa Os amolecedores perfumes da igreja O estômago em jejum O venerando mistério dos letons O cerimonial religioso O esplendor dos holters As luzes sinistramente amarelas dos sírios Os sons plenos do órgão Impressionariam a delicada sensibilidade nervosa da afilhada E quebrantariam o seu ânimo altaneiro Predispondo-a para a confissão A pobre moça considerou-se culpada Pela primeira vez Entendeu que era um crime O que havia praticado a Kunraimundo Sentiu minguar-lhe Aquela energia de aço Que lhe inspirara o seu amor E ao terminar a missa Quando a avó a depusera Nas mãos do velho lobo da religião A sua vontade era chorar Ajoelhou-se Muito comovida Na cadeira Junto ao confessionário E gaguejou Quase sem fôlego O confiteor Mas a proporção que rezava Os seus sentidos Embaciavam-se por um acanhamento espesso Vamos Disse-lhe o padrinho Quando ela terminou a oração Não tenha receios Minha filha Confie em mim Que sou seu amigo Plusvidestuiz Oculisquan alinis Por que chora? Diga Ana Rosa tremeavamos Não chore E abra-me o coração Vai responder-me Como se estivesse falando Com o próprio Deus Que tudo escuta e perdoa Faça o sinal da cruz Ela obedeceu Diga-me Minha afilhada Não se tem ultimamente Descuidado da religião Não senhor Balbuciou Ana Rosa Por detrás do lenço Tem rezado Todas as vezes Que se deita E todas as vezes Que se levanta Tenho Sim senhor E nessas rezas Não promete Obedecer a seus pais Prometo Sim senhor E tem cumprido Tenho Sim senhor E sente a sua consciência Tranquila Acha que tem cumprido Arrisca Tudo o que prometeu a Deus E tudo o que lhe manda A Santa Madre Igreja Ana Rosa não respondeu então Vamos Disse o padre Com brandura Não tenha medo Isto é apenas uma conversa Que a senhora tem Com a sua própria consciência Ou com Deus Que venha dar na mesma Conte-me tudo Abra-me seu coração Fale Minha afilhada Aqui Eu represento Mais do que seu pai Se fosse casada Mais do que seu marido Sou o juiz Compreende Represento o Cristo Represento o tribunal do céu Vamos Pois Conte-me tudo Com franqueza Conte-me tudo E eu lhe conseguirei A absolvição Eu pedirei ao senhor Misericordioso O perdão Dos seus pecados Mas o que lhe hei De eu contar E soluçava Diga-me O que é que Ultimamente A tem posto triste Sente-se possuída De alguma paixão Que a atormenta Diga Sim Meu padrinho Respondeu ela Sem levantar os olhos Por quem Você me seja Sabe por quem é Pelo Raimundo A moça Respondeu Com um gesto Afirmativo De cabeça E quais São as suas Intenções A esse respeito Casar com ele E não se lembre Que com isso Ofende a Deus Por vários modos Ofende Porque desobedece A seus pais Ofende Porque agasalha No seio Uma paixão Reprovada Por toda a sociedade E principalmente Por sua família E ofende Porque com semelhante União Condenará Seus futuros Filhos A um destino Ignóbil E acabrunhado De misérias Ana Rosa Esse Raimundo Tem a alma Tão negra Como o sangue Além de mulato É um homem Mal Sem religião Sem temor De Deus É um pedreiro Livre É o Mateu Desgraçada Daquela Que se unir A semelhante Monstro O inferno Aí está Que o prova O inferno É e está Carregado Dessas Infelizes Que não tiveram Coitadas Um bom amigo Que as aconselhasse Como te estou Eu aconselhando Neste momento Vê bem Repara Minha afilhada Tens o abismo A teus pés Mede Ao menos O precipício Que te ameaça A mim Como pastor E como padrinho Compete Defender-te Não cairás Porque eu não deixo É Como a rapariga Mostrasse Um certo Ar de dúvida Conego Abaixou a cabeça E disse Misteriosamente Sei de coisas Horrorosas Praticadas Por aquele Esconjurado Não é somente O fato De coro Que levanta A oposição Do teu pai Ana Rosa Fez um gesto De surpresa Saberás Porventura O que Precedeu ao Nascimento Daquele homem Saberás Como veio Ao mundo E Alterando a voz Para um tom Sinistro Horable O dicto É filho De um enxame De crimes E vergonhas Aquilo É o próprio Crime Feito Gente É um diabo É o inferno Em carne E osso Não te diria isto Minha filha Se assim Não fosse Preciso Sabe Porém Que ele Se quer Casar Contigo É porque Tenha teu pai Um ódio De morte E pretende Vingar-se Do pobre Homem Na pessoa Da filha Mas do que Quer ele Vingar-se De papai Do que De muitas E muitas Coisas Que lhe não Perdoa São segredos De família Que ainda És muito Criança Para conhecer E julgar Mas um Dos motivos É Digo-te Aqui No sagrado Sigilo Do confessionário O fato De haver Teu pai Herdado Consideravelmente Do irmão Não é Possível Exclamou Ana Rosa Tentando Erguer-se Menina Repreendeu O cônego Obrigando-a A ficar Ajoelhada Reze Já Incontinente Para que Deus Se compadissa De tamanho Desatino De joelhos Pecadora Que és Muito Mais Culpada Do que Eu Supunha A moça Caiu De joelhos Tonta Sob o Bombardear Daquelas Imprecações E gaguejou O confiteor Batendo Muito No peito Na ocasião De dizer O por meia Culpa Meia Máxima Culpa E Depois Calaram-se Ambos Por um Instante Então Disse afinal O padre Tornando-a Primitiva Brandura Ainda está Na mesma Ou já Entrou a razão Nessa Cabecinha Fale Minha Afilhada Não posso Mudar De resolução Meu padrinho Ainda Pensa Em casar Com Não posso Deixar De pensar Creia O padre Velho Levantou-se Tragicamente Fechou As sobrancelhas E ergueu O braço Como um Profeta Pois Então Declamou Sabe Infeliz Que sobre Te pesará A maldição Eterna Sabe Que tenho Pleno Os poderes De teu pai Para retirar-te A sua Benção Sabe Que Foi Interrompido Por um Ai de Ana Rosa Que perdia Os sentidos Caindo A seus Pés Ora Bolas Resmungou Ele Entre Dentes Ponto E saiu Do confessionário Para assentar A afilhada Num dos Longos Bancos De madeira Preta Que havia Ali Junto Felizmente Não Era Nada A rapariga Deu Um Profundo Suspiro E encostou A cabeça Ao colo Do padrinho Chorando Em silêncio De olhos Fechados Ele Ficou Algum Tempo A contemplá-la Naquela Posição Que a Fazia Mais Bonita E Perdido Em Saudosas Reminiscências Da sua Mocidade Admirava A curva Macia Dos Seios Palpitantes Sob a Compressão Da Seda A Brancura Mimosa Das Faces A Engraçada Harmonia Das Feições Ó Têmpora Ó Moris Disse Consigo Adépola Carinhosamente Contra O Alto Espaldar Do Banco Vamos Continuou Quase Em Segredo Como Um Amante Sequioso Pelas Pasas Depois De Um Arrufo Vamos Não Seja Teimosa Não Se Faça Mar Punhasse Bem Com Deus E Comigo Se Para Isso Balbuciou Ana Rosa Sem Abrir Os Olhos É Preciso Desistir Do Casamento Não Posso Mas Por que Não Pudas Minha Tolinha Insistiu O Confessor Tomando-lhe As Mãos Com Meiguice Um Por que Não Pudas Por que Estou Grávida Respondeu Ela Fazendo-se Escarlate E Cobrindo O rosto Com as Mãos O Rescorreferens E o Conego Deu Um Salto Para Trás Ficando De Boca Aberta Por Muito Tempo A Sacudir A Cabeça Sim Senhora Fela Bonita Ana Rosa Chorava Escondendo A cara Sim Senhora E o Velho Apalpava Com o Olhar O Corpo Inteiro Da Afilhada Como Procurando Descobrir Nele A Confirmação Material Do Que Ela Dizia Sim Senhora E Tomou Uma Pitada Bem V Arriscou Afinal A Rapariga Entre Lágrimas Que Não Tenho Outro Remédio Senão Está Muito Enganada Interrompeu O Conego Energicamente Está Muito Enganada O Que Tem A Fazer É Casar Com O Dias E Logo Antes Que A Sua Culpa Se Manifeste Ela Não Deu Palavra Quanto A Isso Acrescentou O Lobo Velho Apontando Desdenhoso Com Filhada Eu Me Encarregarei De Lhe Dar Remédio Para Ana Rosa Ergueu-se Com Um Só Movimento E Ferrou O Olhar No Conego Matar Meu Filho Exclamou Lívida Ponto E Como Se Teme-se Que O Padre Lho Arrancasse Ali Mesmo Das Entranhas Precipitou Se Correndo Para Fora Da Igreja Saiu Pelo Lado Que Fronteia Com O Jardim Público Maria Bárbara Só A Pôde Alcançar Já Dentro Do Carro Com Efeito Disse-lhe Agastada Parece Antes Que Vênus Do Inferno Do Que Da Casa De Deus É Mesmo Que Diabos De Modos São Esses Anica Repreendeu A Velha Ora Vejam Se No Meu Tempo Se Dava Disto Por Que Estás Com Essa Cara Tão Fechada Criatura Ana Rosa Em Vez De Responder Virou O Rosto E Não Trocaram Mais Palavra Até A Casa Apesar Do Muito Que Se Rasinou A Avó Por Todo O Caminho É No Entanto A Pobre Moça Sentia-se Horrivelmente Oprimida E Precisava Desabafar Com Alguém Um Desejo Doido A Devorava Era Correr Em Busca De Raimundo Contar Lhe Tudo E Pedir Lhe Conselhos E Amparo Porque Nele E Só Nele Confiaria Inteiramente Queimava Lhe O Corpo Uma Necessidade Carnal De Vê-lo Abraçá-lo Prendê-lo A Ela Com Todo O Ardor Dos Seus Beijos E Depois Arrastá-lo Para Longe Para Um Lugar Oculto Bem Oculto Um Canto Ignorado De Todos Onde Os Dois Se Entregaria-me Exclusivamente Ao Egoísmo Feliz Daquele Amor Desde Que Se A Percebera Grávida Não Podia Suportar O Seu Acanhado Quarto De Menina A Sua Rede De Solteira Causava-lhe Íntimas Revoltas E agora Depois De Disparatar Com O Padrinho Sentia-se Com Forças Para Tudo Vibrava-lhe No Sangue Uma Energia Estranha E Absoluta Pensava Pensava No Filho Com Transporte E Orgulho Como Se Ele Fora Uma Concepção Glóriosa Da Sua Inteligência É Na Obsessão De Sa Ideia Aleava-se De Tudo Mais Sem Pensar Sequer Na Falsidade Da Situação Em Que Se Havia Aguardava Ansiosa Os Prazeres Da Maternidade Como Se Os Conquistasse Por Meios Lícitos E Tremea Toda Em Sobressalto Só Com A Lembrança De Que Poderia Vir A Faltar A Criancinha O Menor Cuidado Ou Mais Dispensável Conforto Vivia Exclusivamente Para Ela Vivia Para Esse Entezinho Desconhecido A Que Lhe Habitava O Corpo O Filho Era O Seu Querido Pensamento De Todo O Instante Passava Os Dias A Conjeturar Como Seria Ele Menino Ou Menina Grande Forte Ou Franzino Se Puxaria Ao Pai Ponto Tinha Pressentimentos E Tornava-se Mais Supersticiosa Apesar Porém De Todos Os Perigos E Dificuldades Sentia-se Muito Feliz Com Ser Mãe E Não Trocaria A Sua Posição Pela Mais Digna E Segura Se Para Isso Fosse Preciso Sacrificar O Filho O Filho Só Este Valia Por Tudo Só Este Lhe Merecia Verdadeira Importância O Mais Era Mesquinho Incompleto Falso Ou Ridículo Ao Lado Daquela Verdade Que Se Realizava Misteriosamente Dentro Dela Como Por Milagre Aquela Felicidade Que Ana Rosa Sentia Crescer De Hora A Hora De Instante A Instante No Seu Ventre Como Um Tesouro Vivo Que A Volta Aquela Outra Existência Que Esgalhava Da Sua Existência E Que Era Uma Parcela Palpitante Do Seu Amado Do Seu Raimundo Que Ela Trazia Nas Entranhas Ao Ao Chegar A Casa Correu Logo Para Seu Quarto Fechou Se Por Dentro Tomou Pena E Papel E Escreveu Sem Tomar Fôlego Uma Enorme Carta Ao Rapaz Vem Dizia-lhe Vem Quanto Antes Meu Amigo Que Preciso De Ti Para Não Acreditar Que Somos Dois Monstros Se Soubesses Como Me Fazes Falta Como Me Dois Ausente Terias Pena De Mim Vem Vem Buscar Me Se Não Vai Ars Até O Fim Do Mês Irei Ter Contigo Irei Ao Teu Encontro Farei Uma Loucura Mas Raimundo Respondeu Que Ainda Era Cedo E Pediu Lhe Que Esperasse Com Resignação O Momento De Pôr Em Prática O Que Eles Já Tinham Antes Combinado O Rapaz Vivia Agora Muito Aborrecido E Muito Nervoso Estava Macambúzio Não Queria Ver Ninguém As Vezes Assustava-se Todo Quando A Criada Lhe Entrava Inesperadamente No Quarto Deixou Crescer A Barba Jamal Cuidava De Si Lia Pouco E Ainda Menos Escrevia As Suas Relações Grangeadas Por Intermédio Do Tio Fecharam Se Logo Como Golpes Em Manteiga Não Se Despregava Nunca De Casa Porque Sendo Ana Rosa O Único Motivo De Sua Demora No Maranhão Só Ela O Interessava E O Atraiar O Ana Rosa Porém Era Guardada À Vista Desde A Malograda Partida Do Primo É Não Obstante As Visitas De Manuel Abstinham Se De Falar Em Raimundo Estabeleceu-se Uma Hipócrita Indiferença Em Torno Do Fato Ninguém Dava Palavra A Esse Respeito Mas Todos Sentiam Perfeitamente Que O Escândalo Ali Estava Ainda Abafado Mas Palpitante Espreitando A Primeira Ocasião Para Rebentar De Novo E A Panelinha Da Casa Do Negociante Esperava Esperava Reunida A Noite Até As Horas Regimentais Do Chá Como Pão Torrado Conversando Em Mil Assuntos Menos Naquele Que Mais Interessava A Todos Eles Posto Que Nenhum Tivesse Coragem De Iniciá-lo Mas A Primeira Semana Correu Sem Novidade E A Segunda A Terceira A Quarta Foram-se Dois Meses E A Panelinha Afrouxou Desanimada Eu Frásia A Pouco E Pouco Ausentara-se De Todo Lindoca Chumbada A Sua Obesidade Prenderá O Freitas Ao Seu Lado O Campos Moscará-se Afinal Para A Roça O José Roberto Afastara-se Também E Vivia Por Aí Na Pândega Só Quem Não Desertou E Aparecia Com A Mesma Regularidade Era De Aman-se A Sous Elas Prontas Sempre Para Tudo Sempre A Dizer Mal Da Vida Alheia Nunca Deixando De Clamar Que Os Tempos Estavam Outros E Que Hoje Em Dia Os Cabras Que Lhe Ameter O Nariz Em Tudo Também Se Lhe Dão Confiança Disse Ela Uma Noite Envesgando Uma Olhadela Indireta Sobre Ana Rosa A Filha De Manuel Cruzou Instintivamente Os Braços Sobre O Ventre Dezessete E Passaram-se Três Meses Ana Rosa Ao Contrário Do Que Era De Esperar Parecia Mais Tranquila A Vigilância Contra Ela Diminuíra Consideravelmente O Cônego Fosse Por Cálculo Ou Fosse Por Cumprimento De Dever Guardara O Segredo Da Confissão A Casa De Manuel Havia Enfim Recaído Na Sua Morna E Profunda Tranquilidade Burguesa De Tudo Isto Raimundo Recebera Parte Fielmente E Deliberou Jogar A Última Cartada Escreveu A Amante Marcando O Dia Da Fuga Ana Rosa Adoeceu De Contente A Coisa Seria No Próximo Domingo Ele Faria Um Carro Esperá-la Ao Canto Da Rua E Uma Vez Que Estivessem Juntos Fugiriam Para Lugar Seguro O Raptor Não Seria Facilmente Reconhecido Porque As Barbas Lhe Transformavam De Todo A Fisionomia No Entanto Dizia Ele Na Carta Domingo As Oito Da Noite Hora Em que Teu Pai Costuma Conversar Na Bótica Do Vidal Quando Os Vizinhos E Caixeiros Ainda Estão No Passeio E Tua Avó Aos Cuidados Da Mônica Que É Nossa Nessa Ocasião Um Sujeito Barbado Vestido De Preto Assoviará Junto A Tua Porta Uma Música Tua Conhecida Esse Sujeito Sou Eu Ao Meu Sinal De Serás Cautelosamente E Sem Risco Algum O Resto Fica Por Minha Conta A Casa Que Nos Há De Receber E O Padre Que Nos Casará Estarão Nesse Momento A Nossa Disposição Ânimo E E Até Domingo Às Oito Horas Da Noite P. Toda A Cautela É Pouca Ana Rosa Durante Os Poucos Dias Que Faltavam Para A Fuga Não Fazia Mais Do Que Sonhar Se Na Futura Felicidade Estava Sobressaltada E Ao Mesmo Tempo Radiante De Satisfação Mal Se Alimentava Mal Dormia Cheia De Uma Impaciência Frenética Que Lhe Dava Vertigens De Febre No Egoísmo Da Sua Alegria Materna Suportava De Mal Humor As Poucas Amigas Que A Procuravam Ou Os Velhos Companheiros De Manuel Que Às Vezes Apareciam Para Jantar Mas Ninguém Parecia Nem Por Sambras Desconfiar Dos Na Obediência Daquela Boa Filha Tão Resignada À Vontade Do Pai E Cochichava-se Devotamente Sobre O Salutar Efeito Da Confissão Maria Bárbara Esplandecia De Triunfo E Como Os Outros Da Família Redobrava De Salissa Tudes Para Com A Neta Ana Rosa Era Tratada Como Uma Criança Convalescente De Moléstia Mortal Cercavão-na De Pequenas Delicadezas E Mimos É Morussos Evitavam-lhe Contrariedades Perdoavam-lhe Os Caprite Ous E As Rabugices Ponto O Conego Malgrado O Que Sabia Nunca Se Lhe Mostrara Tão Paternal E Tão Meigo E O Dias O Inalterável Dias Ia Surdamente Ganhando Certo Predomínio Sobre Os Seus Colegas Que Principiavão Já A Respeitá-lo Como Patrão Porque Viam Iminente O Seu Casamento Com Ana Rosa Está De Dentro Está Ali Está Entrando Para A Sociedade Rosnavam Os Caixeiros Do Pescada Depois De Comentar Os Novos Ares Com Que A Menina Tratava Luiz Ela Ela Efeito Agora O Acolhia Com Menos Repugnância Uma Vez Chegou Mesmo A Sorrir Para Ele Este Sorriso Porém Tão Mal Entendido Por Todos Nada Mais Era Do Que O Contentamento De Quem Observa O Precipício Por Onde Passou E Do Qual Se Considera Livre O Fato Porém É Que Manuel Andava Satisfeito De Sua Vida Ouviam No Cantarolar Ao Serviço Viam No A Porta Dos Vizinhos Sem Chapéu Às Vezes Em Mangas De Camisa A Chacotear Ruidosamente Afogado Em Riso E À Noite Em Casa Quando Chegava O Conego Agora Ferrava-lhe Sempre Um Abraço Você É Um Homem Dos Diabos Seu Compadre Você É Quem As Sabe Todas Davos Sum Non A Edipus A Panelinha Discutia Em Particular O Grande Acontecimento Quem Seriam Os Padrinhos Quais Seriam Os Convidados Como Seria O Enxoval Como Seria O Banquete E Em Breve Porto Da Província Falou-se No Próximo Casamento Da Filha Do Pescada Comentaram-no Profetizando A boas E más Consequências Riram-se Muito De Raimundo Elogiarão Em Geral O Procedimento De Ana Rosa Sim Senhor Pensou Como Moça De Juízo Todos Os Amigos Da Casa Começaram A Preparar-se Para A Festa Antes Mesmo Do Convite O Rosinha Santos Andava Pouco Depois Preocupado Com O Improviso De Uma Poesia Com Que Contava Reabilitar-se Do Seu Fiasco No Dia De São João O Freitas Desfazia-se Em Discursos Aprovando O Fato Mas Lastimando Raimundo Cujos Artigos E Cujos Versos Ele Apreciava Convictamente O Caso Saverberava Contra Os Portugueses Furioso Porque Uma Brasileira Tão Bonita E Tão Mimosa Fosse Cair Nas Mãos De Um Pussa Fedorento Amância E Etelvina Perdiam Horas A Boquejar Sobre O Caso Insistindo A Viúva Em Que Só Vendo Acreditaria Em Da a Parte Que A Festa Seria De Arromba Diziam Com Assombro Respeitoso Que Averia As Orvetes E Constava Até Que O Pescada Só Para Aquele Dia Ia Fazer Funcionar De Novo A Máquina De Geló De Santo Antônio Mas O Domingo Fatal Que Raimundo Destinará A Fuga Chegou Finalmente Por Sinal Que Foi Um Dia Bem Aborrecido Para Agente Do Manuel Porque O Conego Não Apareceu Como De Costume Para A Palestra E Ninguém Sabia Por Onde Andava O Dias O Jantar Correu Frio Sem Pessoas De Fora Mas Em Boa Disposição De Humor A Mesa O Negociante Fez Várias Considerações Sobre O Futuro Da Filha Mostrou-se Bom E Alegre Com O Seu Copo De Lisboa Acudiram-lhe Anedotas Já Conhecidas Da Família Vieram-lhe Apilharias A Respeito De Casamento Disse A Brincar Com A Filha Que Havia De Arranjar-lhe Para Noivo Otinoco Ou O Major Cutia Ela Ria-se Exageradamente Estava Corada Muito Inquieta E Nervosa Tinha Vontade De Acariciar O Pai Abraçá-lo Beijá-lo Ao Despedir-se Dele A Sobremesa Sentiu um Desejo Absurdo De Contar-lhe Com Franqueza Todos Os Seus Planos Pedir-lhe Pela Última Vez A Sua Provação A Favor De Raimundo As Seis Horas Entrou De Amância Ainda Os Encontrou No Café Ana Rosa Teve Uma Pontada No Coração Que Contratempo A Velha Declarou Que Estava Cansada Vinha Ofegante Pediu Que A Deixassem Repousar Um Pouco Que Estafa A Sua Credo Subir Oito Ladeiras No Mesmo Dia Oito E Ana Rosa Mordia Os Beisos Sorrindo Contrariada Coitadinhas É De Estrompar Uma Criatura E Conversaram Largamente Sobre As Ladeiras Do Maranhão Então Aquela Do Viramundo Benzate Deus Não É Pior Do Que A Do Largo Do Palácio Deixe Estar Que A Desta Sua Rua Seu Manuel Também Tem O Que Se Lhe Diga E A Da Rua Do Giz Um Inferno Resumiu A Velha Ainda Arquejante Ter A Gente De Estar Sempre A Subir E A Descer Como Uma Coisa Danada Cruzes A Conversa Continuou Tomando Para Ana Rosa Um Caráter Assustador Aman Se Aparecia Disposta A Dar A Língua Não Se Despregaria Dali Tão Cedo Os Caixeiros Recolhiam-se Já E a Rapariga Tremia De Impaciência Diabo 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 Daquela Velha Não Se Poria Ao Fresco Qual O Tempo Corria Ponto Manuel Declarou Daí a Pouco Que Não Saía De Casa Foi Buscar Os Seus Jornais Portugueses E Pôs-se A Ler A Mesa De Jantar Na Varanda A Pequena Quase Que Disparava Correu Para O Seu Quarto Fula De Raiva Chorando Também Diabo Tudo Parecia Conspirar Contra Ela O Relógio Bateu Uma Badalada Eram Sete E Meia Ana Rosa Soltou Um Murro Na Cabeça Diabo Manuel Bocejava Aman Se Aparecia Resolvida A Não Sair Ponto Ana Rosa Voltou A Varanda Tinha As Mãos Frias O Coração Queria Saltar Lhe De Dentro Sentia Uma Impaciência Saturada De Medo Seu Desejo Era Gritar Descompor Aquele Está Fermo Da Velha Polana Rua Aos Empurrões Que Fosse Amolar A Avó Semelhantes Obstáculos A Sua Fuga Pareciam-lhe Uma Injustiça Uma Falta De Consideração Vinha-lhe Vontade Até De Queixar-se Ao Pai De Protestar Contra Aquelas Contrariedades Que Que Faziam Sofrer Decorreu Um Quarto De Hora Manuel Levantou-se Espreguiçando-se Com os Jamais Na Mão Bom Dê Amância Dá Licença E Recolheu-se Ao Quarto Para Dormir A Ana Rosa Criou Alma Nova Teve Vontade De Abraçar O Pai Agradecendo-lhe Tamanha Fineza Eu Também Já Me Vou Chegando Disse Amância E Ergueu-se Já Balbuciou A moça Por Delicadeza Ponto A Visita Tornou A Assentar-se A Outra Sentiu Impetos De Estrangulala Ponto Maria Bárbara Veio Do Quarto E Entabulou Conversa Com A Amiga Ponto Ana Rosa Arfava Diabo Faltavam Cinco Para As Oito Amância Levantou-se Afinal E Despediu Senhora Graças Adeus Maria Bárbara Foi Até O Corredor Olhe Gritou A Souzelas Não Se Esqueça Ei Três Pingos De Limão E Uma Colherzinha De Água De Flor De Laranja Santo Remédio Ainda É Receita Da Nossa Difunia Do Carmo De Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto